Porque nos encontramos em confinamento, trouxemos a Serra da Estrela até aos nossos estúdios. António Ruas é o secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Olá, bom dia, muito obrigado por aqui estar connosco na Praça da Alegria. A Serra da Estrela tem o atrativo que leva qualquer um a pensar nela, que é a neve e o convívio com esse fenómeno natural que muitos desconhecem e alguns aproveitam para brincar, nem que seja por uma vez na vida. Mas há mais para além da neve. Mas muito mais para além da neve. Logicamente que o nosso território é conhecido como a neve, como a Serra da Estrela, mas é um território extremamente vasto, é um território com 6.300 km², estamos a falar de 15 municípios, estamos a falar de 240 mil habitantes e portanto estamos a falar de uma diversidade de produtos e uma diversidade de ofertas incrível. Estamos a falar de um território com um verde puro extraordinário, estamos a falar de um ar puro, estamos a falar das aldeias históricas, estamos a falar das aldeias de Xisto, estamos a falar das aldeias de Montanha, estamos a falar das aldeias do Coa, estamos a falar do nosso património, Património, estamos a falar do património religioso, estamos a falar de muito, muito, muito património que o nosso território tem, uma diversidade imensa, desde o Douro ao Tejo, temos uma diversidade imensa, temos uma oferta imensa... E com oferta turística também, muito diversificada. Completamente diversificada e por isso quando falamos da Serra da Estrela, nós queremos que a Serra da Estrela vá para além da neve ver o resto do território. E nós temos, obviamente, hoje aqui uma pequenina amostra do que é aquilo do nosso território para além da neve. E, portanto, nós, como disse muito bem, o Jorge Gabriel, já que as pessoas não podem vir a nós, vamos nós junto das pessoas, nesta altura pandémica, nesta altura difícil... E esse o desafio que temos hoje é explicar-nos como é que isso se torna possível. É fácil porque as pessoas podem vir junto a nós através dos meios de clicações, nomeadamente através do visite serra-da-estrela.com ou .pt, através das redes sociais diversas podem nos visitar. Quem tiver dúvidas pode ligar para a comunidade intermunicipal, turismo.com.br, para tirar dúvidas, para pedir esclarecimentos. Nós estamos prontos para fazer essa mesma ajuda que a nos quer visitar. Podemos dar uma volta pelo nosso território. Pode começar pelos produtos que estão próximos de si. Podemos começar pela nossa gastronomia, nomeadamente pelas sardinhas doce de trancoso. Sim. São estas que estão aqui, não há que enganar. São estas que estão aqui, não há que enganar. Sim. As nossas cerejas do fundão e, portanto, transformadas já em bombons. Um produto em bombons. Temos as nossas amêndoas, uma diversa amêndoas que são do território de Figueiredo Castelo de Rigo. Temos as trutas do nosso... Temos um colega de lá. Não é de lá? Não está, não está. Hoje não está na nossa equipa. Mas viveu lá. Muito bem. Temos as trutas do Coa. Certo. Temos as morcelas, conhecidas como a morcela doce da Guarda. Temos o bolo de Belmonte, também muito conhecido e muito apreciado por todas as pessoas que nos visitam. Certo. Temos aqui a xerovia. Os pastéis de molho de xerovia, que era um produto que os antigos fabris da Covilhã utilizavam muito na sua alimentação. Para quem não sabe, uma xerovia é uma espécie de cenoura. Temos as feijocas de manteigas. Também são boas. Temos o vinho e o mel. Fechamos com o vinho e com o azeite para mais tarde, ou só com o vinho. Deixamos então, continuamos aqui nos alimentos. Continuamos nos alimentos e estamos a falar de queijo. Mas entramos no queijo, não é? De queijo da Ortiga. Queijo da Ortiga de Fornos de Algodres. E estamos a falar... Esse é o queijo de Ortiga. Este é o queijo Serra da Estrela. Esse é o queijo conhecido mundialmente, que é o melhor queijo do mundo, é o queijo da Serra da Estrela. A confusão que há entre queijo Serra da Estrela e queijo da Serra. Queijo da Serra é de uma serra qualquer. Queijo Serra da Estrela só há um. Só há um e mais nenhum. Mas este, ainda por cima, é um queijo certificado. É um queijo Dope. E, portanto, toda a gente conhece o queijo da Serra da Estrela, como disse, é muito bom. Temos o bolo de ceia, o bolo negro de ceia. Temos uma bola doce de Almeida. Temos as cavacas de pinhelo. Certo. E agora vamos aos líquidos, então. E agora vamos aos líquidos. Podemos começar com... As ginginhas. A ginginha de Almeida. Que faz concorrência a outros locais do país. Mas que não fica nada atrás, as nossas ginginhas de Almeida. Depois temos aqui. Depois temos os vinhos. Temos aqui branco. Nomeadamente são os vinhos que isso aí é para... Serve como exemplo de como é um território. Como uma Câmara Municipal não tendo vinho, tem, na verdade, a possibilidade de fazer a divulgação do vinho de territórios à volta, dos conselhos à volta. É extremamente interessante. É uma ideia muito, muito engraçada. Então... Porque indo buscar às adegas cooperativas ao lado, faz uma produção em garrafa. Neste caso, um vinho... Vinho Tinto Docto Solar São João. Exatamente. O Solar São João, que é de Almeida. Almeida. E, portanto, faz aí uma parceria muito interessante com as câmeras vizinhas. E depois estamos a falar do vinho de Pinhal. Estamos aí a falar do vinho de Pinhal, que é um vinho que está aí como 250 anos, porque a cidade celebrou os seus 250 anos no ano passado. Ela também faz parte da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho. Sim. E, portanto, o ano passado, 2020, era a cidade do vinho. Como, devido à pandemia, passou também para 2021 e, portanto, vai haver... Aguardemos. Aguardemos. Aguardemos que tudo melhore. Aguardemos que, na verdade, esta pandemia passe. Aqui temos... Um beira interior, Meda. Exatamente. São os vinhos da Meda já vinhos que, portanto, que são do Douro. E, por isso, nós apanhamos três regiões demarcadas. Apanhamos o Dão, apanhamos o Douro e apanhamos a beira interior. E, portanto, estamos a falar... Aí já estamos a falar de vinhos da Meda, da Meda que já tem vinhas no território do Douro. Temos também mel. Não faltam também explorações de mel. E estes são alguns dos produtos? Estes são alguns dos produtos. Alguns? Alguns dos produtos, mas nós tivemos a preocupação de trazer produtos que existem no nosso território e que não existem mais nenhum. Conseguimos encomendar-se por via digital estes produtos? Conseguem. Qualquer... 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 Telestatador. Telestatador pode... Pode encomendar estes produtos. Através de uma divulgação que nós vamos fazer breve, brevemente, através das redes de comunicação social, dada a pandemia. Que podem comprar através das nossas redes online, que vamos publicar muito, muito, muito brevemente. Ok, António. Muito obrigado por aqui ter vindo. Eu é que agradeço. Nós vamos continuar a falar da zona centro e da Serra da Estrela em particular com os nossos próximos convidados. António, muito obrigado. Obrigado. Eu é que agradeço. A praça está sempre aberta a todas as regiões do país e não nos esquecemos de ninguém como o meu amigo também, bem-se. António, muito obrigado. Muito obrigado. Fazemos uma breve pausa e já vamos voltar para a terceira parte da Praça da Alegria. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?